Oi! Oi! Tudo bom? Boa, Renata! Bem? Boa! Ah, capinou! Eu vou mostrar pra vocês o buraco do meu coelho. Gente, aqui ó, era a casinha onde eu tinha os meus coelhos quando eu tinha uns 13 anos de idade. Ele gosta de ficar debaixo da casinha. Aqui é a parte que a gente não construiu, que a gente deixa pra gente ter bananeira, algumas árvores frutíferas. Então, o meu coelho está ali. Olha que lindo! E ele que faz esse buraco aqui, ó. O venta tá... Tá bem fundo. Ele cava, ele gosta de ficar aqui. Aqui é a casa do meu pai. É onde eu vivi minha vida toda. E a gente brincou muito aqui. E aqui ficavam os coelhos quando eu tinha um monte de coelho. Olha lá, meu banquinho. Olha lá, meu banquinho. Olha lá, meu banquinho. Ele ama. Ele... Eu entro na casa dos meus pais e solto ele no quintal. Então, automaticamente, ele vem pra cá. Ó. E fica nesse mato aqui, até a noite, quando ele resolve voltar. Lugar humilde. E eu tenho orgulho de ser Mauáense. Com bastante barraquinhos. Orgulho de ser filha de quem sou. De morar por aqui. Que traz bastante recordações boas. Aqui tem couve que ele gosta muito. Olha os cocôzinhos dos cachorros também. Eles gostam de vir fazer cocô aqui. Mas... Mas é um lugar que... Ó. Tem acerola. Aqui é acerola. E lá as bananeiras do meu papo. As bananas. De fome a gente não morre, né? Aí. Ele sobe essas escadas também. Ele vem de lá. Lá de baixo. Ó. Lá de baixo. Então, ele é lá. Ele vem. Sobe essas escadas. E se esconde ali, ó. Ó. Olha lá ele. Ele gosta de comer manjericão também. Tem. Colocado. Pra lá. Cadê ele? Cadê ele? Olha ele. O meu tranquinho. O meu tranquinho. Ah. Tá andando. Cadê o coelho? Cadê o coelhinho? Cadê o coelho? Cadê o coelho? Se escondeu? Cadê o coelho? 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 de chão desse pra ele ficar. Olha lá dentro da gaiola que meu pai colocou ali. Ele tá bem dentro da gaiola. Agora saiu. Ele fica aqui se divertindo. Fica se divertindo. Se divertindo muito, comendo, pulando. Olha lá. E ele vai à noite lá para baixo. Fica com a gente. Eu amo muito meu coelhinho. Meu coelhinho. Me senti na mata amazônica. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.